Quando surgiu a Festa de Corpus Christi? A Festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264. Quando Urbano IV era ainda arquidiácono de Liege, na atual Bélgica, ele conheceu Santa Juliana, uma religiosa em Monte Cornelion. Ela teve, em toda a sua vida, uma devoção muito forte, uma devoção particular ao Santíssimo Sacramento. E desde os 16 anos, ou seja, desde 1208, todas as vezes que ela se aplicava à oração, ela parecia ver uma lua cheia com uma parte opaca, escura. E essa imagem se apresentava a ela sempre, sem que ela pudesse impedir. E isso durou muito tempo. A Santa achou, achou durante muito tempo, que era uma tentação. E ela rezava para ser livrada dessa tentação. Mas como ela não passava, ela pediu a Deus o significado daquilo. E lhe foi dito, interiormente, que a lua cheia significava a igreja, e que a parte opaca significava a falta na igreja de uma festa, celebrada todos os anos, em honra da instituição do Santíssimo Sacramento. Essa festa não existia. E foi dito a ela que ela deveria iniciar essa festa e anunciar para os dirigentes da igreja a obrigação de celebrar essa festa. Embora Santa Juliana acreditasse ter recebido essa ordem do próprio Cristo, ela resistiu durante muito tempo, dizendo que algo dessa importância seria mais conveniente a algum dos doutores autorizados da igreja. Mas, finalmente, depois de 20 anos, ela se rendeu e relatou o assunto. Primeiro, a Jean de Lausanne, que era o cônego da Catedral de San Martín de Liege, que era um homem de grande virtude. E ela pediu que ele consultasse, sobre esse assunto, os melhores teólogos que ele conhecesse, mas que não falasse o nome dela. Ele comunicou tudo a alguns personagens importantes do clero, como a Jacques Pantaleon, que era o arquidiácono de Liege, que depois seria o Papa Urbano IV, a Hugues de Sanché, que era o provincial dos dominicanos, a Guido de Lom, bispo de Cambrai, ao chanceler da Igreja de Paris e aos três professores de teologia que lecionavam em Liege e a muitos outros homens doutos e virtuosos. Todos eles foram consultados e eles eram da opinião de que era justo e útil a igreja, a instituição, celebrar a instituição do Santíssimo Sacramento de um modo mais solene do que se tinha feito até então. E Santa Juliana, informada dessa opinião, ela fez que um jovem religioso de nome Jean, ainda bem jovem, pouco instruído, mas de uma vida muito pura, ela pediu que ele compusesse um ofício do Santíssimo Sacramento. Se divulgou o projeto da festa, muitos eclesiásticos se opuseram, dizendo que essa festa era supérflua, porque na missa fazia-se diariamente memória da instituição da Eucaristia e que as revelações de Santa Juliana eram apenas devaneios. Só que o bispo de Liege, Robert de Torrote, não julgou assim. E por uma carta endereçada a todo o seu clero, clero da sua diocese, em 1246, ele ordenou que a festa do Santíssimo Sacramento fosse celebrada todos os anos, na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, com jejum, com jejum na véspera. E no ano seguinte, ou seja, em 1247, os cônegos da Catedral de Liege celebraram pela primeira vez a festa do Santíssimo Sacramento. Um dos que aprovaram a instituição da festa foi o Provincial dos Dominicanos, eu mencionei ele, Hugues de Sanché, que ele se tornou logo depois cardeal, legado na Alemanha, e escreveu a todos os prelados e fiéis germânicos, ordenando que eles celebrassem a festa do Santíssimo Sacramento todos os anos, da quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, e exortava os fiéis a se prepararem de forma que pudessem comungar naquele dia dignamente. Essa carta, conclamando o mundo germânico a celebração dessa festa, data de 29 de dezembro de 1252. Mas logo para Santa Juliana viriam provações, porque muitos do clero de Liege se levantaram contra as revelações dela, a perseguiram, obrigaram-na a sair de Liege, ela morreu fora da sua cidade, morreu em 5 de abril de 1258, mas a vontade de Cristo prevaleceu. Santa Juliana deixou em Liege uma religiosa, uma amiga bastante fiel, chamada Yves, que não desanimou, enquanto a festa não fosse instituída em toda a igreja. E a situação parecia bastante propícia, quando, em 29 de agosto de 1261, Jacques Pantaleon, que era favorável às visões de Santa Juliana, que conheceu Santa Juliana, tornou-se Papa, sob o nome de Urbano IV. E quando essa religiosa amiga da Santa soube da elevação de Urbano IV à Santa Sé, ela pediu aos cônegos da Catedral de Liege e a outras pessoas zelosas pela nova festa, que queriam a nova festa, que convencessem o novo bispo de Liege, Henrique, que escrevesse ao Papa, a escrever ao Papa pedindo a celebração da festa em toda a igreja. E isso foi feito. O bispo de Liege escreveu ao Papa pedindo. E alguns consideram, inclusive, que um célebre milagre eucarístico ocorrido naqueles dias em Bolzena, cidade a norte de Roma, colaborou para a instituição da festa. Foi em 1263. Um padre da Boêmia, conhecido como Pedro de Praga, que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia, e que sofria por isso, viajou a Roma para rezar junto ao túmulo de São Pedro e vencer as dúvidas. Então ele foi a Roma, rezou e pôde voltar com o coração mais calmo. Só que, viajando pela Via Cássia e parando para pernoitar na cidade de Bolzena, as suas dúvidas de fé voltaram. Novamente o assaltaram. No dia seguinte, ele celebrou a missa na Gruta da Basílica de Santa Cristina, em Bolzena, e ele deu-se o famoso milagre. Durante a consagração, a hóstia começou a sangrar no corporal. O padre ficou assustado, tentou esconder o que aconteceu, envolveu a hóstia no corporal, retirou, saiu e deixou cair algumas gotas de sangue no chão de mármore e nos degraus do altar. O Papa Urbano IV estava em Orrivieto, àquela altura, e Pedro de Praga, este padre, foi até ele para relatar o que aconteceu. E o pontífice enviou o bispo de Orrivieto à Bolzena para verificar a autenticidade da história e recuperar as relíquias que lá ficaram, que era o sangue, marcando o mármore, o corporal ensanguentado e a hóstia. Tem ou não sido influenciado por esse milagre, em 1264, depois de receber a carta do bispo de Liege, o Papa Urbano IV instituiu, pela bula Transitorus de Rocmundo, a festa do Santíssimo Sacramento, empregando ali, para justificar a instituição da festa, o argumento de que, embora nós renovemos todos os dias na missa a memória do estabelecimento da Eucaristia, é oportuno, dizia o Papa, celebrar essa instituição mais solenemente, pelo menos uma vez por ano, sobretudo para confundir os hereges que negam o dogma da transubstanciação. Por isso, ele ordenava que, na primeira quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, os fiéis de toda a Igreja Católica se reunissem devotamente nas igrejas para celebrar a instituição do Santíssimo Sacramento. O Papa Urbano enviou essa bula, em particular à Ívia, aquela reclusa de Liege, que deu prosseguimento à missão de Santa Juliana, enviou a bula, o Papa enviou a ela com uma carta, datada de 8 de setembro de 1264, na qual ele anunciava o cumprimento daquilo que ela tanto desejava, ou seja, a instituição da festa. E nessa carta, o Papa enviava ainda a ela, aquele mesmo ofício que ele pediu que compusesse para essa festa Santo Tomás de Aquino, que é recitado até hoje. Embora essa festa, embora essa tenha sido a primeira festa universal imposta pelo Papa para toda a Igreja, ela não foi amplamente celebrada durante meio século depois da instituição. Ela foi adotada por diversas dioceses, principalmente da Alemanha, foi adotada pela Ordem Cisterciense, em 1295 ela já era celebrada em Veneza, mas o resto do mundo católico não. Corpus Christi só se tornou uma festa verdadeiramente universal depois que essa bula de Urbano IV foi incluída na coleção das leis conhecidas como Clementinas. As Clementinas foram compiladas sob o Papa Clemente V, mas promulgada apenas pelo seu sucessor, o Papa João XXII, em 1317. E desde então, toda a Igreja celebrou Corpus Christi, a festa do corpo do Senhor, da instituição do Santíssimo Sacramento. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. E se você quer conhecer a história da Igreja em profundidade, não deixe de se matricular na Escola de História da Igreja, que é a minha escola virtual dedicada integralmente à história da Igreja, na qual, se você ingressar agora, você terá acesso a mais de 170 aulas sobre história da Igreja. Clique no link aqui na tela para conhecer a escola. Espero você!